Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, em que agora eu também estou participando do desafio Mellius. A Mellius, para aqueles que não conhecem, é uma empresa de cashback que agora está lançando um desafio com os produtores de conteúdo aqui do YouTube. Cada um de nós, youtubers que estiverem participando, terão de fazer uma série de desafios, alguns vídeos específicos que a Mellius irá então propor, para que vocês, inscritos aqui do canal, possam votar nestes vídeos que eu irei lançar aqui. E quem sabe o canal possa vir a ganhar, a ser um dos vencedores e conseguir estruturas suficientes para alavancarem muito o número de inscritos aqui do canal, e especialmente um canal de educação, como é este o meu, possa o conhecimento chegar a muitas outras pessoas. E além disso, aqueles que optarem por votar e gostarem dos trabalhos aqui do canal, gostarem dos vídeos e votarem lá, estarão também concorrendo a um iPhone X. Então, é um convite para todos ir lá, acessarem o link que eu vou deixar disponível aqui embaixo, votarem nos vídeos e concorrerem também a um iPhone X, que até mesmo se eu tivesse um iPhone, um smartphone como esse, até mesmo a qualidade das produções aqui do canal seria muito melhor. E neste primeiro desafio, é na verdade apenas um vídeo de apresentação, em que a Mellius então propõe que se fale um pouco a respeito de quem nós somos, quem eu sou no caso, qual que é a proposta do canal, também sobre sonhos, quais são as dificuldades, e também o porquê decidir escolher a Mellius. Então, respondendo a esta primeira pergunta, que foi lançada pela Mellius, sobre o que é o canal, quem eu sou, eu sou o Jonathan Matts, professor de História. E aqui no canal, a proposta que eu tenho, o foco histórico e também cultural que eu lanço para todos aqui no canal, é especialmente relacionado à História e à Cultura Judaica, e à História e à Cultura Cristã. E também a intenção é, nos vídeos, sempre apresentar aquilo que é uma perspectiva acadêmica, aquilo que é o mais aceito em pesquisa acadêmica sobre esses dois conteúdos. Então, um dos diferenciais em relação a isto, com outros canais aqui do YouTube também, que se dedicam a ensinar sobre História e Cultura Judaica, ou História e Cultura Cristã, é que a maioria destes canais são feitos por pessoas religiosas, enquanto aqui é um professor de História que não está nem um pouco preocupado sobre se vocês vão aceitar judaísmo ou cristianismo. Este é um abacaxi que cada um de vocês terá de descascar por si mesmo, se vão escolher ter algum tipo de religião ou crença específica para suas vidas, ou simplesmente querem saber de uma perspectiva acadêmica, aquilo que vêm a ser as pesquisas em cultura e história religiosa, judaísmo e cristianismo. Em relação aos sonhos que eu tenho aqui para o canal, e também alguns sonhos pessoais que envolvem o canal, é especialmente fazer com que a educação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Existem muitas pessoas que querem aprender a respeito da cultura, da história judaica, cultura e história cristã, e normalmente não encontram onde aprender, ou simplesmente são aprendizados mais fechados ao ambiente acadêmico. E aqui eu tento trazer estes conhecimentos para todas as pessoas, que elas possam aprender de uma forma o mais aberta possível, aquilo que normalmente é fechado no âmbito acadêmico. Além de também ser a minha grande paixão, eu tenho uma grande paixão por ensinar, e é por isso que eu escolhi a profissão de professor. E poder levar este conhecimento de história e de cultura para muitas e muitas pessoas, é de fato um grande sonho. Agora sobre as dificuldades em relação ao canal, elas se referem mais especialmente à parte de tempo e algumas dificuldades também técnicas. Em primeiro lugar, sobre a parte do tempo, é talvez a principal delas, porque eu não me dedico apenas ao canal. Aquilo que também paga as minhas contas no final do mês, como o canal de educação é um canal pequeno, ele não gera em adsenses aquilo que é necessário. Eu preciso também fazer trabalhos de design por fora. E muitas vezes isso faz com que muitos vídeos demorem para chegar até todos vocês. E eu gostaria de poder algum dia, quem sabe, fazer até mesmo um vídeo por dia. Isso é o que eu gostaria de conseguir, ao menos um vídeo com um pouco mais de 10 minutos de duração por dia, lançando para aqueles que gostam de aprender história diariamente. E também uma outra dificuldade, que é do nível técnico, é por conta de que os materiais ainda são um pouquinho rudimentares para poder fazer as gravações. Então, por exemplo, a câmera ainda é um pouquinho rudimentária, ela só consegue gravar 20 frames por segundo, às vezes ela tem um certo atraso. algumas pessoas perguntam por que que eu não estou mexendo tanto as mãos agora. Não é tanto por conta da crítica, como as pessoas falaram de que eu mexia muito as mãos quando eu estava explicando. Mas é que também isso faz com que a câmera não consiga processar muito os meus movimentos, e isso faz um atraso entre o áudio e o vídeo. É uma das dificuldades técnicas que eu sempre tenho de ficar consertando, então, na pós-produção. Também, por exemplo, por que que eu estou usando esse pequeno chapéu agora? É simplesmente uma outra dificuldade técnica de que o chroma key, às vezes, ele não funciona. Para aqueles que pensam de que eu sou rico e estou numa sala super aconchegante, na verdade, tudo que eu tenho aqui atrás é uma parede verde. É uma parede verde e é tudo feito em efeitos especiais. Então, se eu estiver somente com o meu cabelo, porque muitas vezes ele fica bem bagunçado, o chroma key não funciona. Você está de sacanagem com o meu... Agora, sobre o porquê que eu decidi participar da Amelius, é especialmente porque eu vejo que a Amelius pode servir como um trampolim para que a educação alcance ainda muitas outras pessoas. Se o canal aqui for escolhido como um canal vencedor, graças às votações de todos vocês lá na Amelius, a proposta é para os vencedores como prêmio tutoria dos grandes youtubers, o que vai ajudar em muito o canal a poder crescer, além de também alguns recursos financeiros que ajudará também nessas partes técnicas do canal. Então, certamente servirá como um impulso muito importante para o canal e para aqueles que gostam também dos conteúdos aqui produzidos. Em relação a Amelius também, que é importante de todos aqui saberem, que também faz parte dessa primeira apresentação, apresentar a própria Amelius, é que ela é uma empresa, como eu mencionei no início, é uma empresa de cashback. Isso significa que o cashback, o cash, ele retorna. Nós temos um pouco do nosso dinheiro de volta em relação a produtos que nós possamos comprar com marcas que fazem suas propagandas na Amelius. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma loja ou uma livraria, que eu compro muitos livros aqui para poder fazer as pesquisas aqui do canal, que é um canal de educação. Se tem uma determinada livraria que está associada ali a Amelius, e o livro, digamos, custe 100 reais, e você decida comprar este livro, uma parte desse dinheiro dos 100 reais, ele retorna para você. Então, digamos que retorne para você cerca de 5 reais em sua própria conta. Isso significa que ao invés de ter pago 100 reais pelo livro, você vai ter, na verdade, pago 95, porque a Amelius vai te restituir de volta 5 reais. Isso é algo bem interessante, porque o que acontece, como que eles conseguem fazer isso, como a Amelius consegue, é porque cada uma destas empresas que está fazendo suas propagandas na Amelius, elas pagam para a Amelius, para que a Amelius possa divulgar a sua marca. E uma parte deste pagamento é que retorna para aqueles que estão utilizando Amelius, estão inscritos na Amelius, e a Amelius opta por redistribuir um pouco desta renda que ela tem. Então, isso é algo muito interessante, e é uma forma que se tem de economizar em muito ao realizarem as suas compras. E eu mesmo, como compro muitos livros, obviamente que ainda irei utilizar em muito Amelius para conseguir comprar muitos e muitos outros livros. Então, é um convite para todos vocês, conheçam Amelius, se inscrevam por lá. Também votem aqui no canal, vamos tentar fazer com que o canal consiga vencer, para que o conhecimento e a educação possam alcançar muitas outras pessoas. Agradeço muito a todos, e nos vemos muito em breve nos desafios, e também nos próximos vídeos de história, que eu já estou preparando muitos roteiros, e neste mês de novembro especificamente, espero que ainda muitos conteúdos eu consiga lançar aqui no canal para todos. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri